Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente está aqui diretamente do estádio Lusail, né? Onde vai ser a final da Copa do Mundo. E o Brasil perdeu aonde será a final da Copa do Mundo. Uma vergonha, o único jogo do Brasil que eu vim assistir na Copa, depois a Isa que continua aqui na cobertura, ela vai cobrir tudo. Uma vergonha, o único jogo, essa palhaçada, a seleção sem vontade, sem tesão dentro de campo. Aí o Tite só coloca Everton Ribeiro e Pedro no meio do segundo tempo. Os caras que estão em campo, o Bruno Guimarães tira duas ou três bolas do pé do Pedro. O Pedro, quando recebe uma bola ali boa, ele dá de calcanha, os caras não aproveitam. O Ribeiro toca a bola nos caras, os caras não retornam para o Pedro. O Antônio ainda fez alguma coisa no jogo, né? Mas o Everton Ribeiro entrou bem. Mas não adianta, os caras não acompanham. São dois jogadores top do Flamengo, mas que os outros não acompanham, não ajudam. E vou falar uma coisa. Essa seleção brasileira aí, sem tesão, independente se é reserva ou não, que sai, não é mais invicta e sai com seis pontos, com uma derrota na fase de grupo, num grupo fácil, perdendo para Camarões. Essa seleção brasileira aí, para mim, não é favorita coisa nenhuma. Essa seleção brasileira aí, se demole, é eliminada. E tentou fugir de Portugal, para ser primeira do grupo, para fugir de Portugal, quase que fica em segundo lugar ali, né? Por causa do, inclusive, da Suíça, que venceu o jogo dela. Poderia ter perdido a primeira posição. Para não pegar Portugal. Mas vai lembrar que a Coreia ganhou de Portugal. Ah, mas Portugal... Coreia ganhou de Portugal. É correria. Os caras são correria. Inclusive, encontrei o Papai Joel ali agora. Joel Santana. Saca só o que o Joel falou. Papai Joel falou. Se demole, o Brasil é eliminado. Não gostou do que viu aqui também, não. Vamos acompanhar aí. Aqui, na saída do Lusayu Stadium, aqui no Catar, encontrei o Papai Joel. Primeira coisa que eu falei para ele. Papai, eu não gostei do que eu vi. Não gostei do que eu vi em campo hoje. Uma seleção sem tesão. Os dois do Flamengo que entraram, Pedro e Everton Ribeiro, entraram até com vontade. Mas o Bruno Guimarnas tirou os dois gols ali do Pedro. Atrapalhou mais do que ajudou. Mas vamos falar num todo. Os caras parecem que só querem saber de passear com família. O que você acha, Joel? O negócio está meio estranho, não tá? Eu acho que a Copa do Mundo, nós botamos o maior público, o maior público que veio na cidade de hoje. 85 mil pessoas e 900. Nós viemos aqui para ver a vitória do Brasil. Nós viemos aqui para ver o Brasil jogou futebol. E realmente o futebol do Brasil sabe jogar. Ganhar de camarões é obrigação do futebol brasileiro. É um país que tem alguns bons jogadores, mas não tem a responsabilidade de maturidade que eu fui contra o Brasil. Amigos, quem avisa, amigo, é. A chapa está quente com a vida. Atenção com a da Coreia, senão o bicho vai pegar. E se o bicho pegar com a da Coreia, nós vamos voltar para casa mais cedo e nós não queremos dinheiro. Tito. E quanto são essas seleçõezinhas assim que, né? Não, é... Vontade, né? É até daí que o bicho pega, meu irmão. É aí que o bicho pega e o povo está todo na broca. Aí, olha como é que está. Aí, olha. Tudo melhor, como é que está. Fala, Papa. E aí? Porra, cadê o Gabi para resolver? Não está? Não trouxe, né? Porra, está mal. Não trouxe? Não trouxe. E que não tem uma carreira brilhante. Foi um cara que fez um gol de sorte na vida dele e que acha que é engraçadinho para zoar os outros, né? Para tirar onda com a cara dos outros. Para zoar um cara que está arrebentando, que tem muito mais categoria, que tem muito mais história do que ele. Um cara que ganhou um título que agora o atual já é o Flamengo. Tem que aturar. O Flamengo é o atual tricampeão da América. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. E esse, cara, esse, só chamando de palhaço, falando que o, ah, dois gols do, dois gols dele e blá, 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 querendo zoar o Arrascaeta porque ele joga no Flamengo com uma total falta de respeito entre um atleta de futebol com outro, total falta de respeito, né? O Arrascaeta arrebentou, fez dois golaços no jogo, tirou onda, merecia a classificação, ele merecia, ele e o Varela mereciam, não o técnico. O técnico demorou demais a utilizar o Arrascaeta na Copa. Mas é uma vergonha um sujeito como esse aí que acha que tem o direito de zoar o Arrascaeta. Quer brincar com o Flamengo quando foi campeão lá, beleza, que já tem passado, o Flamengo já é atual campeão, como eu falei, beleza. Agora, querer tirar uma onda com um cara que é 10 milhões de vezes melhor que ele, um verdadeiro craque, 10 da seleção do Uruguai, que merecia 10 do Flamengo, o meu 10 vezes 14. O cara arrebenta, é um monstro, você nunca soube ou vai saber o que é ser isso. Cala a sua boca. Você quer aparecer. Conseguiu, né? Porque a gente já está aqui comentando. Conseguiu aparecer. Verdade é essa. Se você queria isso, você conseguiu. Você está aparecendo. Bem, eu quero finalizar aqui o meu vídeo também falando sobre uma situação aí absurda que aconteceu aqui no Catar. A gente teve a nossa repórter, Isabelle Costa, que está desde Turim, cobrindo para a gente, para o canal Paparazzo Rubro Negro. Inclusive, foi destaque do Globo.com, a matéria viralizou nas nossas redes o que aconteceu com ela. Ela foi perseguida no metrô, assediada, perseguida, filmada por dois rapazes, dois bandidos, na verdade, quem faz isso é bandido, tem que ser preso. E aí, dentro do metrô, eles seguindo e filmando ela. Até uma hora que ela foi abordada por eles, eles perguntando se ela era atriz pornô. Queriam saber se ela era atriz pornô. Já não é a primeira vez que fazem isso com ela e ela falou que a partir de agora ela vai denunciar esse tipo de assédio. Se os machões tiverem coragem de continuar fazendo isso, serão denunciados, seja onde for, serão denunciados por qualquer brincadeira, qualquer sacanagem com ela. E essa perseguição absurda aconteceu aqui. Então, isso viralizou. Na matéria, eles falam que não é possível que as mulheres continuem sofrendo esse tipo de coisa. E a gente vai mostrar aqui para vocês agora. Já não é a primeira e nem a segunda vez que eu sou abordada por aqui, por homens, seguida, filmada, enfim. Mas dessa vez passou dos limites. Estava chegando no metrô, na estação aqui do estádio do Lusail, que vai ser o estádio do jogo do Brasil de mais tarde. E eu estou percebendo a movimentação de dois homens me seguindo, me gravando. E para completar o absurdo, me pararam e perguntaram se eu era uma atriz pornô. Total constrangimento, rindo da minha cara. Estou cansada disso, cansada. Já não é a primeira vez. Vou deixar aqui porque eu gravei a cara. Gravei eles dois passando e depois saindo correndo quando viram que eu estava gravando. Esses dois engraçadinhos aqui, ó, vieram me gravar e agora perguntaram para mim se eu era uma atriz pornô. Agora eles saíram correndo, né? Mas é esse o nível que a gente é tratado aqui. Esse caralho. Agora eles saíram. And forth. Desculpeis também. Vai deixar aqui para mim se eu fosse um dia da minha cara. Ele é só como se eu era. E abreia pra mim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto